Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos de gigante, com a habilidade recarga rápida mais. Estou usando aí as camuflagens especiais, que é 45 ataque, 30% de cadência e 70% armadura, mano, o bicho aqui vai ficar louco e vamos pra cima. Na verdade, estou jogando aqui com o gigante, com a habilidade RR+, só pra demonstrar aqui pra vocês a velocidade de tiros, né? Pois sabemos que a melhor habilidade aí do gigante, sim, é atacante, não tem outra melhor. E como o gigante já tem o RR+, e o tiro em si já é rápido, eu quis ver aí com 30% de cadência e 45 ataque, como é que fica? Perceba que eu estou matando 99% dos boot com dois tiros, usando 45 ataque. Só que não está 100% porque foi um ou dois que está aguentando mais que dois tiros. Isso aí sempre vai acontecer, nós todos já estamos cientes disso. Você mesmo configurando seu gigante pra atacante, sempre vai vir um boot ou dois que não vai morrer com um tiro, é sempre dessa forma. Então na verdade é que eu curti aqui essa habilidade, é super rápido, claro que se fosse com atacante ia matar bem mais rápido, né? Mas aqui é só pra demonstrar pra vocês aí fazer o poderio de guerra aí do gigante com o RR+, e com a habilidade especial. Certo que tem que dar um pouco mais de tiro, né? E vamos embora aproveitar aqui essa camuflagem especial. Mano, eu gostei bastante dessa camuflagem especial lá no meus helicópteros, mano. Lá no 1024, no X66 ficou top demais. Praticamente zero morte. E o helicóptero, mano, ele com 70 armaduras aí, essas camuflagens especial ele praticamente se torna aí invencível. E é desse jeito, mano. Você consegue aí recolher bastante dinheiro, beleza? E é isso aí, mano. Fica com a gameplay. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.